No vídeo de hoje, minha namorada ia fazer um desafio de passar a noite no porão quando algo assustador acontecer. Amor, tem certeza que você vai fazer isso? Meu bem, eu confesso que eu tô animada hoje. Tá animada? Tô bem animada. Então tudo bem, mas você tem certeza que não quer que eu vou com você? Meu bem, o desafio é sozinha, passando sozinha. Tá, então não quer que eu vou com você pra passar a noite no porão, né? Não, vou passar no supermercado agora e já vou pra lá. Pra passar no supermercado pra quê? Pra comprar umas guloseimas, né? Pra eu levar pra passar a noite. Faz sentido, isso faz toda a diferença. Então tá, mas você promete pra mim que depois que tiver tudo montado lá no porão pra passar a noite, você vai me ligar de vídeo? Porque eu quero ver se você realmente vai tá cumprindo o desafio. Só acredito vendo, com uma ligação de vídeo na hora. Não é porque eu vou tá cumprindo o desafio, né, meu bem? Mas eu te ligo. Isso, boa. Então vai lá, amanhã eu te vejo, vou ter que dormir sozinha aqui em casa hoje, mas quero ver se você vai conseguir cumprir esse desafio até amanhã, tá? Pode confiar em mim que eu vou conseguir cumprir esse desafio. Rapaziada, Natália falou que já chegou lá, já arrumou as coisas no porão. Vou ligar pra ela aqui de vídeo, pra ela me mostrar como é que tá essa noite aí no porão que ela tá passando, entendeu? E aí, meu amor? E aí? Como é que tá aí as coisas? Tá bem escuro, né? Olha só se eu desligar a luz. Vou desligar bem rápido. Ai, meu Deus. Caraca, não dá... Peraí, peraí, deixa eu apagar a luz aqui, peraí. Aí. Caramba, não dá pra ver nada, velho. Se a luz aqui tiver apagada e aí também, não dá pra ver nada. Mas me mostra aí o lugar que cê arrumou. O seu cantinho aí. Vou te mostrar. Eu esqueci de uma coisa muito importante. Uma lona pra eu fazer de colchão, sei lá. E aí eu encontrei aqui no porão esses tijolos. E eu botei, fiz um de mesa e botei outro pra eu sentar. E aí tem a água, tem o biscoitinho. E tem também um refrizinho que eu guardei aqui na bolsa. Até acendi a luz aqui de novo, pra falar que nessa aí cê foi esperta, hein? Mas é que, deixa eu ver como é que tá aí no porão. Tipo, como é que tá? Tá tudo vazio ou tá com aquelas coisas antigas ainda? Mostra aí. Meu bem, tem muita coisa ainda no porão. Olha só. Tá meio difícil de mostrar, porque assim, tá tudo escuro, né? Caramba. Nossa, essa luz aí que cê tá usando é boa, hein? É ótima. Olha só, eu te ligo. Não dá pra ver nada. Não dá pra ver nada. Ela é bem potente. Caramba. Olha só, pra lá tem mais coisa. Tem aquela porta bizarra que a gente não sabe o que tem dentro dela. É verdade. Corajosa, viu? Passar a noite em um lugar que simplesmente nem luz não tem. Cê tem que usar lanterna. Eu só fiz isso uma vez, foi quando eu acampei, né? Mas, da hora. Deixa eu ver. Meu bem, isso tá muito de boa. Só que o problema é que quando eu entrei, vi uns bichos, tipo umas baracas, umas coisas assim. Amor, peraí, peraí, peraí. Cê viu o que que passou aí atrás de você? Meu bem, para de brincar, meu bem. Não, eu não tô brincando, é sério, é sério. Acabou de passar alguém atrás de você, amor. Eu tô falando sério, eu não tô brincando. Meu bem, não tem ninguém aqui que você tá querendo me fazer neto, né? Não, meu bem, eu não tô tentando te assustar, é sério. Passou alguém atrás de você aí agora, eu acabei de ver. Meu bem, claro que você vai me assustar, não vai me assustar. Meu Deus. O que que foi isso, mano? Amor? Amor? Mano, desligou. Desligou a ligação com ela, velho. Por que que a ligação desligou, amor? Alguém passou atrás dela, velho. Deu pra ver aqui. Mano, e agora? Eu não tô conseguindo falar com ela. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá. Não vou deixá-la ali. Eu vou pegar minhas coisas e vou lá atrás dela. Vou lá atrás dela, eu não quero nem saber. Eu vou entrar naquele porão e vou lá pra ver o que aconteceu. O que será aquilo no porão? Isso é o que temos que descobrir. Depois de sair correndo de casa, eu finalmente cheguei no porão. Beleza, rapaziada. Cheguei aqui agora na entrada do porão. Amor, você tá aí? Amor, você tá aí no porão? Amor? Amor? Tá tudo escuro aqui. Amor? Ai, velho. Cadê ela? Ela tava aqui, mano. Era pra ela tá aqui agora. Eu tava na ligação de vídeo com ela, tava aqui. Amor, tô falando sério, velho. Se você tiver aqui, aparece logo. Caraca. É aqui que ela tava. Ela tava sentada aqui e tava usando isso aqui como uma mesa. Pelo menos foi isso que eu vi na ligação. No vídeo que ela me ligou. Amor, cadê você? Tem umas portas aqui que ficam fechadas. Não dá pra saber pra onde elas levam, mano. Amor, eu tô falando sério. Se você tiver escondida, me avisa. É eu que tô chegando. Olha isso, mano. Tem umas coisas meio velhas aqui, jogadas. Tá ligado? Tipo, que bizarro, mano. É, a Natália não vai tá aqui no meio dessas coisas. Eu só sei de uma coisa. Se ela tava aqui e não tá mais, pode ser que ela nem esteja mais nesse porão. Vou sair e agora eu vou começar a procurar, mano. Vou procurar em todos os lugares e vou tentar ligar de novo. Porque às vezes ela não tava atendendo naquela hora, mas agora pode ser que atenda. Tá, deixa eu pensar. Ela tava sentada ali. Naquela mesa, usando aquele tijolo como mesa e tudo mais. Do nada alguém passou atrás, tá ligado? Vem. Que susto. Meu Deus, velho. Que susto. Onde você tava? Eu tava pegando minhas coisas e se preparando pra ir embora. Vamos sair daqui, meu bem. Mas como assim? Me explica uma coisa. Você tava ali embaixo, certo? Certo, meu bem. Eu tava ali embaixo. Eu falei pra você que passou alguém atrás. Eu vi pela sua câmera, tá ligado? E aí, depois disso o que aconteceu? Alguma coisa caiu atrás de você? Meu bem, não tinha nada. Eu olhei, olhei e ainda fiquei um tempão, tipo... E aí eu achei que era uma brincadeira porque eu não vi nada. Eu procurei pelo porão inteiro. Fiquei normal. Só que de repente começou a fazer uns barulhos muito bizarros. E aí eu só saí correndo e vim pra cá arrumar as coisas pra ir embora. Você gravou isso? Porque eu quero ver o seu vídeo. Gravei tudo, meu bem. Mas vamos sair daqui. Pelo amor de Deus, eu tô com muito medo. Tá, tá. Vamos sair daqui. Mas, cara, bizarro. Será que o que passou atrás de você não era uma sacola voando? Às vezes era uma lona que pode ter passado porque realmente não parecia alguém. Parecia, sei lá, alguma coisa passando só, entendeu? Ah, meu bem, pode ser. Mas vamos pra casa. Eu quero dormir em casa hoje. Eu tô com um fio aqui também. Vamos lá. É melhor a gente ir pra casa e resolver isso tudo depois. Eu quero dormir em casa hoje. 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 Eu quero dormir em casa hoje.